Vamos lá, meu time. É hoje, é hoje, hein? Nossa, já no início do jogo, pelo amor de Deus, como é que é um passe de dois metros, cara? Um passezinho assim, ó, o cara toca de olho fechado esse cara, é esse passe. Bora, time, pra cima. Nossa, 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 professor. Boa, boa. Nossa, meu Deus, treina pra quê? Tá treinando pra quem não sabe nem comprar um lateral? Como é que os caras desses recebem, não sabem nem comprar um lateral? Loco. Vamos lá, time. Bola na área é gol, hein, pai? Só que, ó. Os caras não sabem cruzar uma bola. Cara, é isso que eu fico indignado no futebol. Os caras ganham milhões e os caras não conseguem cruzar uma bola. Pai, isso é eu ali, ó. Bruxo, só ficar parado e não se mexe que a bola vai em ti, ó. Aí os caras... Ah, chuteirinha, é. Os caras não conseguem cruzar uma bola, velho. Ah, caralho, o cara para pra torcer. Gasto luz aqui pra torcer pra esses caras aí. Boa, isso aí, time. Isso aí, vamos sair tocando na boa, isso aí. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, cara. Como é que não consegue driblar? Os caras fazem o quê? Eu não entendo o que eles fazem. Vamos treinar pra fazer o quê? O cara consegue dar um drible, hein? Ah, mas tá louco. Esse drible tá aí, eu dou, cara. Zagueiro cansado aí, ó. Tá louco, cara. Só meter a pedalada e passar aqui, ó. Ah, cara. E os caras ali jogando e eu aqui. Era pra eu estar lá todo show. Cansado aí. Ah, o cara tem que gostar muito de futebol, cara. O cara tem que amar demais. Porque vê esses cansados jogarem. Pô, não volta pra marcar. Pô. Cara, os caras tem massagem. É avião. É o melhor hotel. É tudo médico na volta ali. E os caras metendo isso aí não conseguem correr. O cara não volta pra marcar, pô. Ah, sai daí. Olha a vida que os caras tem. Faz uma forcinha, né, meu parceiro? Ganha milhões aí e não quer voltar pra marcar. Ah, sai daí, cara. Se fosse eu ali, se fosse eu ali, eu corri o campo inteiro. Meu Deus do céu, cara. Como é que os caras desse viram profissional? Mas dentro do gol, dentro do gol. É só deixar o pé parado que a bola entra. Como é que os caras desse viram jogador? Meu Deus do céu, cara. Isso aí eu fazia de letra. Vamos lá, time. Só fazer, só fazer, só fazer. Vamos lá, meu atacante. Bola pra um lado, goleiro pro outro. Quer cavar? Faz o fácil. Faz o fácil. Faz o fácil. É da cavadinha, papai. E precisando... Quer cavar, vai trabalhar na prefeitura, fazer buraco. Cara, os caras ganham milhões e o pênalti é... Fecha o olho, enfia o pé. Fecha o olho, enfia o pé. É bola no fundo da rede. Quer dar cavadinha? Jogou aonde, quer dar cavadinha? Ah, meu Deus do céu, cara. Não dá, não dá. Não dá pra ver esse tipo de cara jogar. Não dá, não dá. Não dá. Se fosse eu lá, já tava uns 3x0. Ai, fora. Pô, não é que marra aí, boleiro? Vamos. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ô, boleiro. Tô do teu lado. Passe de 2 metros. Manda um passinho pro lado pra pegar a bola, cara. Pô, faz o esforço. Deixa pra mim, deixa pra mim. O arco aquele, o arco aquele. Na área, na área, na área, na área, na área, boleiro. Aqui, 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 ó. Na área. Mas o que que é isso, boleiro? Tá de sacanagem, pô? Não acerta uma. Vem, boleiro, vai aqui. Rapidinho, rapidinho, tô livre, tô livre, tô livre. Vem, boleiro, o que que é isso? Vem uma lateral, tu acerta. Tá com as mães enraxadas. Ah, cara, tu que comprou aquele cachorro quente, cheio de maionese lá, cara. Vamos, vamos. Ah, sai daí. Vamos, moleiro. Pera essa bola, boleiro, cara, ó. Outra espetada, cara. Vamos, cara. Já passou a tua frente, dá um bote, pelo menos. Mas tu que tem que tirar a bola, meu. Tem que tirar, acompanha, ajuda a marcar. Tem que tirar, ó. O drible que tu levou, ó. Vamos, vamos, acompanha. Vai, vai, corre, corre, hein. Vem, boleiro. Ah, esse cara é ligeiro, hein, meu. Vamos correr. Corre, boleiro, ajuda a marcar, volta. Vai, boleiro, vai, agora, hein, boleiro. Vamos, vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar, vamos lá. Fundo canto. Vai, boleiro. Vamos, boleiro. Foi. Só guardar, boleiro. Só guardar. Tá de sacanagem, boleiro? O que é isso, boleiro? O que é isso, boleiro? Pra que voltar, pra que travar, boleiro? O boleiro que foi bem, cara. Foi bem, deu seu vadia, era o gol da virada, boleiro. Volta agora, volta. Vai, o boleiro que foi bem, cara. Foi bem, volta, boleiro. Sai daí, sai daí. Fazinho, boleiro, fazer. Meu Deus do céu, como é que consegue fazer isso aí? É, é muito ruim. O boleiro, o que é isso, boleiro? O que é isso, boleiro? Eu desisto, boleiro, eu desisto. Volta pra marcar, sai daí. Olha o passe que tu deu também. Largou o tijolo aqui. Para, boleiro, pra cima, boleiro, pra cima. Pra cima, isso aí, isso aí. Ô, boleiro. Toca essa bola, larga a bola. Mas tu tá aí no banco e quer falar o quê? Por favor, só erra. Eu tenho que avisar que tem ladrão. Ei, professor, olha aí. Sai daí. Tá louco, boleiro, como é que foi errar aquele gol? O quê? Sai daí, meu Deus do céu. Não acertou nada hoje, boleiro. Ô, cara, você só sabe reclamar. Vocês devem ser aqueles caras que ficam em casa no sofá reclamando do profissional. Por favor, você deve ficar reclamando, cara. Sai daí. Sai até uma. Reclamaram de tudo aí, cara. Ah, para de choradeira. Sai daí, me respeita. Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, legele? Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, legele? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixa do teu carro. Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde?